O que é o que nós precisamos? É um tema que sai um pouco fora da parte comum do seminário, trata mais uma questão, envolvendo a questão dos dilemas morais e probabilismo, a casuística contemporânea, com uma possível resposta a esses dilemas morais que encontramos nas diversas áreas. A dúvida, o que é a dúvida? Partimos dessa questão. Os diversos dicionários da língua portuguesa classificam este vocábulo como um substantivo feminino que expressa, por um lado, incerteza entre confirmar ou negar um julgamento ou a realidade de um fato, e, por outro lado, hesitações entre opiniões diversas ou várias possibilidades de ação. A primeira vista, vemos um duplo sentido, um epistemológico e outro prático, voltado à ação. O que fazer quando não se tem certeza no momento de decidir e agir? A experiência nos mostra que a dúvida, diante da decisão, no momento de agir, gera angústia e até mesmo paralisação no agente. No dia a dia, o ser humano se depara constantemente diante de situações de difícil escolha, por uma das diversas opções que se apresentam ao agente. As situações que nos encontramos em uma escola... E a primeira... ... ... Ricardo Binz de Napoli. Ou seja, nos encontramos diante de dilemas. Para responder essas questões, será exposto primeiro o problema dos dilemas morais, No segundo momento, trago três questões nos quais se busca solucionar esse problema Primeiro, Leibniz, sobre as controvérsias morais Segundo momento, a casuística contemporânea E finalmente, o probabilismo moderno, com um foco na América Latina Quero ressaltar antes que esse é o trabalho da minha tese de doutorado E ainda está em processo de investigação e de trabalho O que é exatamente um dilema moral? Entre duas ações que é impossível realizar ao mesmo tempo Não chegamos a saber qual a opção que constitui nosso dever Que é moralmente obrigatória Essa dificuldade versa sobre dois aspectos Epistemológico ou natural No primeiro caso, seja às vezes até mesmo impossível saber com certeza qual é o nosso dever No segundo caso, trata-se de um problema que reside na própria natureza do dever Ou seja, os deveres podem estar em conflito Duas ações podem ser obrigatórias, embora seja impossível Para o agente realizar ambas Separadamente a realização delas é possível Mas não se pode realizá-las ao mesmo tempo Ricardo Bills de Nápoles caracteriza o dilema moral pelos seguintes aspectos Um O agente se encontra em uma situação No mínimo Duas ações E não se afogam Porque sabe que sem experiência E boa forma poderá se afogar junto Deixando a sua família e seus próprios filhos sem pai O agente 2, embora possa moralmente praticar cada uma delas separadamente 3, não pode praticar ambas ao mesmo tempo O dever de realizar A Significa dever de não realizar B Ou não A Logo, 4 As duas ações podem ser conflitantes entre si Para No 1994 O dilema moral caracteriza-se pela situação na qual Sempre se irá incorrer em um outro lado Independente da opção adotada Nesse caso, o agente não tem uma saída moralmente aceitável Há uma terceira forma de considerar dilemas morais Relacionando-os com obrigações Autores da pós-modernidade Tais como Bernard Williams e Macconnell Defendem a existência de dois tipos de conflitos de obrigações Solúveis e insolúveis Nessa distinção, segue-se que há dois tipos de dilemas morais No primeiro caso Se dissolúvel pelo fato de uma Dá-se o exemplo de uma pessoa que se dirige a um compromisso marcado Mas no caminho se depara com um acidente Deve ajudar a pessoa a chegar atrasado ao compromisso Ou até mesmo faltar a ele Nesse caso, parece que a obrigação de ajudar uma pessoa De uma pessoa necessitada é mais importante que um compromisso Já os dilemas insolúveis caracterizam-se Por nenhuma das obrigações prevalecerem sobre a outra Sartre, em O Existencialismo é o Humanismo Descreve o caso de um homem Que está em dúvida Se deve unir-se às tropas francesas no exílio Para combater o inimigo alemão Vingando assim o seu pai morto por estes Ou permanecer junto a sua mãe Para ajudá-la a sobreviver Neste caso, não parece que Uma das obrigações tenha primazia Ao que parece Ao optar por uma Deixará-lhe realizar a outra Incorrendo num erro Tomás de Aquino Em diversos momentos aborda o tema Ele distingue dilemas secundum quid Que procede de uma consciência errônea Do dilema simplititer Para o Akinate O dilema enquanto tal Simplititer Não existe Já que uma teoria moral Seria inconsistente E portanto falsa Caso resultassem dilemas do segundo tipo Pode existir, segundo ele Dilemas da primeira ordem Devido a uma falta moral do agente E não do sistema moral Kant vai reforçar o corpo A consciência de dilemas Pois um conflito de deveres É inconcebível Porque os princípios Que exprimem os deveres Afirmam que algumas ações São necessárias Ou tais regras Não podem estar em conflito Admite, no entanto Que os fundamentos dos deveres Podem estar em conflito Metafísica dos costumes 2 Vejamos a justificação kantiana Para qualquer dever singular Só pode ser encontrado Um fundamento de obrigação E se alguém produz duas Ou mais próximas Para um dever É sinal seguro De que Se tomarmos Posições categóricas Com relação ao dever moral Ou seja Defendendo a existência De atos bons e maus Em si mesmo Parece evidente Que não possa haver Dilemas morais No sistema ético em si O dilema Estaria em um erro Ou limitação do sujeito No qual diz respeito Ao conhecimento do dever Ou fundamento Do princípio moral Na literatura filosófica Encontramos pelo menos Dois argumentos importantes Para apoiar A tese da existência De dilemas morais Os argumentos Do sentimento moral E o argumento Da incomensurabilidade O primeiro denos Formulado por Williams Resume-se ao fato De que a gente Que se encontra Aparentemente preso Entre duas obrigações Que ele não pode satisfazer Experimentar muitas vezes O arrependimento Depois de ter agido E isso qualquer que seja A ação obrigatória Pela qual ele é tratado Esse arrependimento Deve ser uma de suas obrigações Isso leva a concluir Em uma de suas obrigações Mas na verdade Essa experiência Só mostra a possibilidade Da existência Dos conflitos De obrigações E não sua realidade Para isso Seria necessário Fazer referência A um caso real Para Christine Tapolet A única maneira De mostrar Que há um dilema Insomível Consiste em afirmar Que qualquer que seja A opção escolhida Será adequado Experimentar Um sentimento De arrependimento De uma mesma intensidade O raciocínio Que o justifica É o de que A intensidade De arrependimento Corresponde A importância Da obrigação O argumento Da incomensurabilidade Exposto por Lennon E Nagel Enuncia Que duas obrigações São incomensuráveis Se E somente Se Alguma delas For mais forte Mais fraca Ou de força Igual A outra A existência De obrigações Incomensuráveis Leva necessariamente A existência De conflitos Insomíveis E consequentemente A dilemas Morais O que joga a favor Da existência De dar A obrigação É a constatação De valores Incomensuráveis Uma razão Que pode Advogar A seu favor É a inexatidão Das comparações Entre obrigações Não parece que Cada obrigação Tinha um Um Do For mais Tendo isso Em conta Optando por Uma das Obligações Incomensuráveis É na verdade Moral Mais adiante Voltando a essa questão Com a existência Da possibilidade De haver Dois tipos De conflitos De obrigações Chega-se A possibilidade Da existência De dois tipos De dilemas Pode-se destacar Que Para vários Autores Como Tomás De Aquino Kant E outros Contemporâneos O único dilema Que realmente Existe É o Revolução De conflitos Insolúveis Já que No primeiro Caso Uma obrigação Sobressai A outra E portanto Não configura Um verdadeiro Dilema Fica evidente Para esses autores Que não Todo conflito Moral Caracteriza-se Um dilema Moral Por outro lado A experiência Humana Nos mostra Que as situações Ético-morais De difícil solução Prática Caracterizando Verdadeiros Dilemas As controvérsias Leibnizianas Para essa abordagem Baseio-me No trabalho Do doutor Marcelo Bascal Onde ele Fez uma Compilação Dos textos De Leibniz E nós Temos A edição Aqui Da editora Leibnizianas Leibniz Entende Por controvérsia Um debate Ordenado E não ao acaso Em que razões E não Essas razões Essas razões Devem Deveriam Considerar Seriamente E não Condescendentemente As visões Do oponente E deveriam Ser baseada No restrito Controle Metodológico E não na livre Interpretação Ideologicamente Tendenciosa Para Leibniz Toda controvérsia Busca Um chegar-se A uma conclusão Caso contrário Disputa inútil A não ser O que pode ser Diabora Na controvérsia Para Leibniz É a questão De quem depende A decisão A conclusão Os resultados E os efeitos De outras controvérsias De outras controvérsias Dependem Tal problema Se deve A falibilidade Do ser humano Em questões práticas E a única solução Seria Encontrar um método Onde se pudesse Alcançar A mesma Infalibilidade Prática Que a infalibilidade Teórica Obtida Em questões Relativas A realização De cálculos Cálculos matemáticos Desse modo Esse método Deveria ser seguido Como O juiz De todas As controvérsias Caso alguém Um método Ou construísse Uma balança Capaz De poder Todo O que E Estaria Uma arte Maior Do que A fabulosa Arte De fazer Outro Dirá Leibniz Então Enquanto Esse método Infalível Não aparece Só se pode Falar Em soluções Prováveis Para essa Questão O filósofo Apresenta Uma certa Balança Da lei Que vem a ser Uma resposta De um instrumento Com Mas de alto O peso Das razões Abro aspas Como certo Que assim Como os matemáticos Superaram Os outros Na arte Da razão Do necessário Da mesma Forma Os juristas O fizeram Na lógica Do contingente Fecho aspas A medicina Também É Com relação A sintomas Mas está Muito Lá Os juristas Devem Elaborar Preceitos Sobre Provas Completas E Incompletas Sobre Presunções Sobre Conjecturar Com respeito A Sobre Contratos E Testamentos Sobre Pistas Criminais Indícia E Sobre Os Ardentos E Finalmente De A Saber A Aquelas Pertencentes A Estatus Lógico Do Diretrizes Para Investigação Judicial Investigação Fraude Intimigação Etc Sendo Princípios Fundamentais Subjacentes Ao Sistema Legal Por Exemplo Axioma Exioma E Sendo Us Tópicos Jurídicos Das Cal 2006 Para Leibniz Este trabalho Sobre o Grau De Provas É direcionar Sobretudo Aqueles Que Dirigem As Consciências Para Poder Determinar A Força E Autoridade Da Probabilidade Prática Cita a Honoré Fábio, o moderno, que defende que um homem sábio e prudente pode agir seguindo uma probabilidade menor ou um homem sábio e prudente pode agir seguindo um homem sábio e prudente pode agir seguindo um homem sábio e prudente pode agir seguindo uma probabilidade menor Com a proposta da balança da lei, não se pode... Mas que propõe... Assim o juiz pode ser, em alguns casos, a própria razão, que apresentará ao sujeito motivos e razões para decidir-se por uma das opções do dilema, mas em outros casos, a razão externa é imparcial. Em ambos os casos, a persuasão tem o papel central. Casos e a casuística contemporânea O sentimento de arrependimento decorrente dos dilemas morais, como apresentam alguns autores, nos leva a ter um... O problema que fica é o seguinte É possível tomar uma decisão e um dilema moral, sem que pareça que agirmos erroneamente, tendo por consequência o sentimento de arrependimento no agente? Esse sentimento é causado, por exemplo, a aplicação de princípios universais em casos particulares, como pode-se notar na situação dos jovens, relatados por Freud. Um caso de consciência pretendo reduzir entre formas demasiado gerais para amoldar-se exatamente ao contorno das situações vividas e o jogo... Essa abordagem nos leva a considerar dois estágios da casuística. Começamos pela abordagem contemporânea para depois de... Morar no probabilismo moderno, especialmente a abordagem latino-americana. Josen e Thurman, os pioneiros da casuística contemporânea, direcionam suas atenções à área médica e à bioética e propõem uma... Em um primeiro momento, Josen não pretendem criar integralmente uma nova casuística? Está mais preocupado com a singularidade do ato moral. Nota-se duas interpretações sobre a função da casuística. Há uma versão... ...as normas em função das circunstâncias singulares. Ou seja, A casuística seria uma forma de aplicação das normas aos casos particulares. Em sua versão mais radical, a casuística pura trata-se de resolver casos sem referir-se a normas morais, a partir da simples consideração das circunstâncias da ação realizada. A primeira abordagem confere um... ...científico ao conhecimento do campo prático. A segunda, traz uma abordagem hermenêutica. Os autores, antes citados, buscam o renascer... ...os autores... ...inflexíveis. Toda a situação é disposta em uma categoria de casos paradigmáticos, cujo tratamento... Deste modo, na solução, num caso difícil, deve-se, no jogo de contato central, a morfologia, descobrir o paradigma, ou, que melhor convence, a taxonomia. Em terceiro lugar, as regras válidas para... ...para... ...a... ...esse procedimento, recebe o nome de triangulação. Túnel, 1981. A resolução do... Há casos inéditos que precisam evocar casos paradigmáticos, arquetípicos e promovidos. Desse modo, os casos antigos... ... Os novos casuístas destacam três novas características estruturantes. Referência ao consenso, a necessidade de fundar razão e o procedimento casuístico. Ok. Eu vou... ...pular para... ...a questão da casuística... ...probabilismo. Probabilismo moderno. No contexto da colonização americana, a primeira função do homem era agradar a Deus, para assim alcançar a salvação eterna. Por esse motivo, as suas ações devem ser moralmente boas. Mas nem... Aqui é onde reside o problema central do ato moral. O que fazer quando não se tem certeza da bondade do ato? Bom... Eu vou pular diretamente para... ...probabilismo. O que é realmente o probabilismo? A consciência provável... ... ... ... este ano O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Bom, haveria mais algumas questões, mas por falta de tempo, acho que deixamos por aqui. Toda a questão das limitações, né, é consciente, vamos deixar aberto, então, questões. Agora fica aberto para quem quiser fazer alguma questão. Só um vídeo para vocês terem um microfone na frente, ligar, apertar o botão de um detalhezinho, pode fazer a questão. Tá bom. Firmeu, não sei se... Perguntei. Muito obrigado aí pela sua apresentação. Bom, só eu fiquei bem curioso, é que tinha dois pontos na apresentação, né, o probabilismo e a casuística contemporânea, né. Trouxe ali alguns autores que trouxeram esse debate. E aí eu anotei algumas coisas, não sei, estava defendendo a casuística contemporânea contra o probabilismo, ou o probabilismo, lá os autores que você citou, são medievais, né, em favor do probabilismo contra a casuística, o que que era o cerne, né, da discussão, talvez não deu tempo. Sim. É, realmente não deu tempo, mas a ideia do trabalho é de... É, realmente não deu tempo, mas a ideia do trabalho é de... Não consequência, uma continuação, que teve um momento que foi interrompido, né, por questões... Onde teve uma época que teve a baixa do probabilismo, que foi atacado fortemente pela igreja católica, no modo geral, ocasionando até mesmo a expulsão dos jesuítas da América Latina, né. E a verdade não vem a ser medievada, ela começa no século XVI e perdura até o século XVIII, né. Porque, né, alguns autores... Não procedem, né. Então, trazem... Como... 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 ...comunicativa disso, e responde a questão que a casuística atual... Não querido, obrigado. Muito obrigado.